A garantia de acesso a direitos e serviços, independentemente de raça, cor ou sexo. O chamado racismo institucional ganhou duas publicações para esclarecer e combater o tema. O racismo institucional pode se manifestar desde os processos seletivos e programas de progressão de carreira, quanto nos processos de implementação e monitoramento de políticas públicas. Quando a pessoa não acende, não cresce, ela entra em um determinado patamar e permanece naquele patamar, enquanto outros colegas que entram até posteriormente conseguem se desenvolver, crescer. E essa pessoa muitas vezes não se dá conta de que o fato dela não acender na empresa tem a ver com o seu fenótipo, tem a ver com a sua aparência. Isso é uma prática de racismo institucional. Mas isso não é nítido. Obviamente que o patrão, os empregadores não vão dizer para o empregado que ele não acendeu por conta de sua aparência. Dados compilados nas publicações lançadas hoje dão a dimensão do racismo institucional no Brasil. Um exemplo é o número de homicídios de pessoas brancas, que diminuiu 25% nos últimos oito anos, enquanto o número de homicídios de pessoas negras aumentou 29%. Outro exemplo é a taxa de mortalidade materna de mulheres negras, que é 65% maior que a de mulheres brancas. Você tem duas mulheres em processo de parto, é costumeiro que a mulher branca é atendida primeiro do que a mulher negra. E isso é uma forma de racismo institucional, que se dá lá na ponta. Nós temos que nos preocupar muito com o racismo institucional que se dá lá na ponta dos serviços públicos. Não tenho dúvida que o Brasil é um país racista. Eu acho que a própria ação, digamos, do governo federal aponta nessa direção. E depois de 10 anos de institucionalização dessa dimensão racial no serviço público, eu acho que nós temos toda a condição e um ambiente favorável para que esses protocolos relativos ao racismo institucional sejam adotados. Esse é um passo necessário. Não existe promoção da igualdade racial sem combate ao racismo. Não existe promoção da igualdade racial sem combate ao racismo.